Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo vídeo deste canal que ainda não existe mas vai existir em breve, assim que a gente tiver uma conversinha Não sei o que eu tô tentando essa maluquice, que eu sou muito tímida mas o fato é que eu tô prestes a realizar um dos maiores sonhos da minha vida, que é fazer uma volta ao mundo Desde que eu era adolescente, o amigo nosso americano, o Bruce, apareceu lá em casa fazendo a volta dele ao mundo meus olhinhos brilharam, volta ao mundo Só que eu achei que aquilo ali era uma realidade muito distante da nossa, eu brasileira eu falei, nunca vou ter dinheiro pra fazer isso e nunca vou ter coragem Mas naquela época eu tinha 13 anos, muitos anos se passaram Já na vida eu fui provando que eu tenho essa paixão louca por viagem, uma coisa assim, um vício E a coragem foi se criando ao longo de todas essas viagens que eu já fiz Eu fui conhecendo muito mochileiro, gente viajando 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos E eu fui amadurecendo a ideia Já na questão de grana, eu não tenho certeza se eu tenho dinheiro pra vilejar esse período todo, que são 10 meses Mas assim, eu tenho uma graninha que eu juntei E eu tô com a mente aberta pra tentar fazer uns bigos, trabalhar de garçonete Fazer um couchsurfing, trabalhar em troca de hospedagem em hostel, etc e tal Pra ir fazer uma graninha ao longo do caminho Ainda tô insegura, mas acho que esse é o momento Tem várias coisas convergindo pra eu achar que essa é a hora de partir A decisão está tomada e a gente vai nessa Um probleminha bem pequeno é que serão 10 meses fora Começando em setembro desse ano de 2016 Hoje é dia 13 de junho E eu ainda tô assim com quase nada de planejamento Aí você vai falar Renata, você não acha que 2 meses e meio é muito pouco pra você planejar uma viagem de 10 meses? E eu vou responder sim Mas eu infelizmente sou aquele perfil de pessoa procrastinadora Sabe? Que deixa pra fazer tudo no último momento Então tenho certeza que se eu adiar essa viagem agora pra daqui a um ano Eu vou passar 10 meses enrolando e só vou planejar nos últimos 2 meses Ou seja, não tem volta, decisão tá tomada Vocês vão me ajudar e a gente vai conseguir terminar esse roteiro em 2 meses, certo? Também a gente não precisa fazer um roteiro muito fechadão não Porque a gente quer ter um certo nível de liberdade, entendeu? Mas como eu tenho que comprar algumas passagens mais caras A gente tem que ter também uma noção de onde a gente vai Há 2 meses atrás eu fui num festival aqui em Bruxelas Que foi o Travel Storytelling Festival E era exatamente um monte de viajantes contando as histórias e os estilos de viagem deles Um dos estilos que me chamou a atenção é de um cara que se denomina o Social Traveler Vocês podem dar um google nele aí depois Que ele faz muita interação assim através de redes sociais Então eu quero fazer o mesmo esquema Por isso eu estou gravando esse vídeo Porque vocês já vão me ajudar desde o início Antes da viagem do planejamento Tudo bem que ele tá viajando há 6 anos, só tem 10 meses Então, o primeiro desafio na verdade é que vocês tem que me ajudar a armar um título Para as minhas redes sociais Porque eu tô já há séculos tentando pensar no nome, pensando no nome Tenho algumas ideias, mas ainda não achei que era assim a ideia Então, tô criando uma inspiração Quais são os requisitos? Tem que ser uma coisa fácil de lembrar Quete, né? Criativa, assim, que chama a atenção De preferência eu quero que seja em inglês Porque eu quero que seja bem abrangente Assim, eu quero fazer tudo em português Mas sempre que possível é colocar a legenda em inglês Se você não fala inglês, não tem problema Me dá a sua ideia em português mesmo Porque a gente pode traduzir Ou se for uma super ideia em português Que de repente fica a ideia em português também Mas enfim, o escopo da rede social Não é só a viagem Porque depois da viagem eu quero Possivelmente continuar compartilhando histórias Porque na verdade o que eu quero é compartilhar essa minha paixão De conhecer pessoas e conhecer lugares Que me fazem viver histórias maravilhosas E enriquecer a minha linda vida Então não pode ser uma coisa, tipo assim Dez meses around the world Ou trezentos dias, que vai ser o tempo da viagem É... não Inclusive eu queria evitar aqueles termos mais comuns Que já são utilizados em todos os blogs de viagem que existem por aí Tipo, nômade, mochila, passaporte Tem que ser uma coisa mais, assim, abstrata Certo? Conto com vocês pra me darem uma inspiração Mas se não eu já tenho plano B Enfim, só pra fechar Vou falar pra vocês um pouquinho do roteiro Que eu tenho em mente Mas que pode mudar Óbvio, porque eu não vou prepassar de nenhuma Né? Que eu tô uma desorganização só O que sabemos é que a Europa tá excluída Porque eu já tô aqui há quatro anos Eu vejo bastante aqui E a Europa é cara E a gente não tem dinheiro Então... Sairemos de Bruxelas Pra quem não sabe Eu, no momento, estou falando em Bruxelas Sairemos de Bruxelas Pra China E vai começar da China Viajar pela Ásia por quatro meses É... depois um mês na Austrália Mais ou menos um mês na Nova Zelândia E depois fazer a voltinha por aqui Tchum Pra chegar deste lado do planeta Fazer o norte da América do Sul E a América Central Eu tinha pensado em fazer Canadá e Estados Unidos Mas ontem ou anteontem eu desisti dessa ideia Preferi fazer África Então quero passar mais ou menos dois meses aqui E aí uns dois meses aqui na África E depois voltar pra casa Tem um lugar que eu quero visitar muito na China Que tem a temporada certa Que é de 15 de setembro a 15 de outubro Então eu estou me programando pra chegar lá na segunda ou terceira semana de setembro Porque depois Eu vou vir encontrar meu irmão Daniel Na Tibete Só que tem um pequeno problema Porque tem outro lugar lindo e maravilhoso Aqui na Colômbia Que se chama Cana Cristales Que eu quero muito, muito visitar Nos tops Só que esse lugar só rola de junho a final de novembro E aí ferrou Porque tipo assim Eu estou saindo setembro e tem que estar aqui Aí eu vou fazer setembro, outubro, novembro, dezembro Janeiro, fevereiro Março, abril Maio, junho E voltar pra casa Se eu quiser muito ir em Cana Cristales Eu vou ter que fazer um roteiro meio sem sentido Porque aí de repente eu vou ter que vir pra cá, vir pra cá E vir pra cá E depois pra cá, pra cá Tudo bem, talvez saia mais caro Mas vocês me ajudam a decidir Dar uma pesquisada Cana Cristales na Colômbia Red Beach Na Red Beach Praia vermelha Eu tenho medo de falar beach, beach Porque eu nunca sei se sai certo Então, a maior parte da viagem eu vou estar sozinha Mas na verdade vai ter mó galera que vem me encontrar Mó galera Olha eu, exagerando Mas vai ter gente sim Que vem me encontrar Minha família Meus amigos Tô super amarradona E espero que ninguém fure E óbvio, eu vou também visitar Amigos meus que moram ao redor do mundo Ou amigos de amigos meus Que ainda não conheço Mas passaria a conhecer Vocês também podem me apresentar Pessoas que vocês conhecem Que moram mais ou menos nessa roda que eu vou estar passando E óbvio, vocês estão convidadíssimos A vir, a viajar um pouquinho Desse mundinho Desse mundo maravilhoso Com a Renatinha Obrigada Tô esperando as sugestões Para o título das redes sociais Nos vemos em breve Beijo